Música Olá amigos da TV Mundo Maior, no início do mês uma mulher de 23 anos foi empurrada para o trilho do metrô, segundos antes do trem passar. A jovem sobreviveu tendo apenas ferimentos leves. André, quem assistiu ao vídeo da moça sendo empurrada é quase que impossível de acreditar que ela sobreviveu. Ela caiu numa vala e relatou que sentiu até quatro vagões do trem passando por cima dela. Diante da gravidade desse acidente, podemos dizer que existe uma hora certa para desencarnar? Kardec quando trata do tema em O Livro dos Espíritos, os espíritos são taxativos em dizer que de fatal é o movimento do nascimento e da morte. As outras questões todas nós as estamos construindo de acordo com o nosso livre-arbítrio, por assim dizer. Ou seja, estas questões, por serem questões extremamente pontuais, elas são extremamente muito bem cuidadas pela espiritualidade superior, pelos mentores do planeta Terra, governadores das nações, os dirigentes no campo espiritual das famílias, das empresas, dos bairros. Porque a mesma organização que existe no plano da Terra, existe muito mais efetiva no plano do Espírito. Então nós sabemos, por exemplo, que Jesus é o governador da Terra, mas há os dirigentes das nações, assim como há os dirigentes das empresas. Afinal de contas, as pessoas trabalham nas empresas e ali levam sustento para as suas famílias. E assim sucessivamente, quero crer que existe inclusive espírito responsável por um bairro, assim como há os mentores individuais. Então, vamos analisar as possibilidades no caso em questão. O nosso irmão que empurrou a menina, a moça, para o trilho do trem, ele não estava no seu juízo perfeito. Então, assim como existe aqui um psiquiatra, um médico psiquiatra, existe na espiritualidade médicos psiquiatras. Este nosso irmão, ele tem um espírito mentor que o auxilia. Muito provavelmente, este espírito mentor tem condições de acessar a psique deste ser encarnado e valer-se inclusive da assessoria de um médico ou de uma equipe psiquiátrica ou que trata de saúde mental, que certamente traz o diagnóstico. Esta criatura está num processo de doença mental tal que é muito provável que as suas más tendências, que a sua inclinação à violência, à agressividade e que aqueles espíritos obsessores que estão no seu campo mental, em algum momento atentem contra a vida de alguém. Quero crer, inclusive, que eles sabem o momento exato que este atentado se dará. Dali para adiante, é feito todo um trabalho para que se dê aquilo que tem que acontecer. Por que ele escolheu exatamente aquela moça? Seria uma banalidade, uma estupidez a gente dizer que essa moça estava pagando por algo que aconteceu lá no passado. Nós não temos acesso a esse histórico todo, mas há uma razão de ser. E até a força com que ele empurrou, o momento como ele empurrou, notem que a maneira como ela cai, quando nós vemos o vídeo, é difícil de acreditar que nada aconteceu com ela e os danos foram mínimos diante da gravidade daquilo que poderia se dar. Então, e também precisamos ir em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dos atributos da divindade, dos atributos de Deus, adjetivos de Deus, e ele fala soberanamente justo. Se ele é justo, ele só deixa que aquilo que aconteça se dê por intermédio de um mecanismo de justiça. Soberanamente bom, aquele que é bom não deixa que as criaturas sofram aquilo que não precisam sofrer, passem por aquilo que não precisam passar. E o mais interessante dos atributos da divindade, nós já dissemos algumas vezes aqui no boletim, onisciente, tem a ciência de tudo, onipotente e onipresente, está presente no todo. Então, há um mecanismo de organização na espiritualidade, que tal a nossa idiotia no planeta de provas e expiações, nós ainda não temos condições de compreender, mas trata-se de algo tão complexo e tão bem engendrado pelos espíritos engenheiros da espiritualidade superior, que nós estamos cada vez mais próximos de aquecer com aquilo que nos trouxe Kardec, de fatal a chegada e a partida. Ou seja, tudo o que aconteceu estava em cima de uma lei de proteção para que a justiça divina se desse exatamente da forma como tinha que se dar. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre obsessão, pois de acordo com o portal de notícias do R7, o homem que empurrou a jovem, ele relatou que ouviu vozes dizendo para ele matar a vítima. Então, realmente é possível que ele estivesse sendo obsediado, André? Quase sempre. Veja, a boa parte dos pesquisadores espíritas, os médiuns espíritas, nos trazem a informação que, em média, de três a cinco espíritos para cada encarnado. Ou seja, nós somos sete bilhões de seres encarnados, existem pelo menos 21 bilhões de espíritos que estão aí no órbiterreno, interagem conosco. E quem são essas criaturas? São criaturas matriculadas na escola de provas e expiações, que é o padrão evolutivo da Terra. Portanto, são criaturas que ainda sofrem com o mal, sobrepujando o bem dentro delas próprias. E nós, existe um outro ditado muito interessante, diz com quem anda que eu te direi quem és. Eu gosto muito de um ditado, eu mais ou menos fiz uma adaptação, digo o que pensa, o que você faz, que eu te direi com quem você anda. Inclusive, na espiritualidade. Então, a bagagem, o histórico de encarnações deste agressor, o colocou em alicerce com essas entidades que estão na mesma sintonia, na mesma vibração dele. Aí nós vamos ir a uma outra obra da literatura mundial, que é o Drácula, de Bram Stoker. E é interessantíssimo nós sabermos que o Drácula só entra na casa das pessoas quando ele é convidado a entrar. Quantas vezes nós convidamos a nossa companhia, através das nossas más condutas, espíritos que concordam com essas más condutas. E aí nós voltamos ao Drácula. Depois que entra, para tirar não é tão simples. Então, nós temos aí um espírito com graves sequelas mentais e psíquicas, portanto, em parceria com entidades espirituais, na mesma sintonia, agressivas, violentas. E ali foi dado o comando. Mas não podemos tratar do caso em questão como a possessão que é mostrada no cinema, de virar o pescoço, da pessoa perder completamente a razão sobre os seus atos. Não. Há um convite para que seja feito. E ele aceitou o convite. Então, ele não é inocente. Ele é responsável. É o maior responsável, inclusive. Nós não podemos atribuir, pura e simplesmente, à entidade obsessora a violência que se deu. Ela declarou, André, que não se sente mais segura para sair de casa. Como superar o trauma diante dessa situação? Trata-se de um trauma muito severo, que está marcado não só no seu consciente, mas no seu pré-consciente e no seu inconsciente, que são as estruturas psíquicas que, segundo Freud, pai da psicanálise, nos trouxe a partir do século XIX. Então, mesmo quando o tempo, sabe o ministro de Deus, apagar, pelo menos de uma forma mais intensa e mais presente, o ato agressivo que se deu, de uma certa forma, por um bom tempo, mesmo que está até em uma próxima encarnação, é o tipo da pessoa que vai entrar em uma estação ferroviária, em uma estação de metrô e não vai ficar próximo do trilho. Vai sentir um certo medo daquilo. Sabe essas fobias que nós temos? Eu, por exemplo, tenho fobia de rato. Morro de medo de rato. Não chego perto de um camundongo desse tamaninho. Não consigo chegar perto de um camundongo desse tamaninho. Muito provavelmente aconteceu no meu histórico de vidas passadas, eu até sei o que foi que se deu, acontecimentos onde eu sofri uma grande violência em que o rato estava presente. Então, isso fica marcado. Então, o que está se dando com essa nossa irmã? É um trauma que está ali marcadinho nas suas três instâncias de padrão psíquico e só o tempo é que haverá de sanar. O que ela pode fazer nesse percurso é entender o porquê das coisas, não se culpar, ela não estava desatenta, ela não bobiou, ela não teria condições de frear aquela agressão. e procurar um atendimento psicológico, um atendimento espiritual, para que com o tempo isto vá minimizando a tal ponto de que nos próximos décadas e séculos ela ainda vai ter um pouquinho de medo de trem, de estação de trem, de trilho ferroviário, mas com o passar dos séculos as coisas vão se acalmando e assim a gente vai caminhando, ela vai caminhando para tempos melhores psiquicamente, inclusive. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.